Olá, boa tarde pessoal. Nós tivemos um probleminha de conexão, mas agora vamos dar início à nossa live. A live do projeto Golfinho Rotador. Nós estamos iniciando uma sequência de programas relacionados ao projeto Golfinho Rotador. E entendendo esse momento atual em que o país e o mundo se encontra, a forma que o projeto Golfinho Rotador, assim como outros projetos parceiros que compõem a Rede Biomar, que é um conjunto de projetos patrocinados pela Petrobras, que são voltados para a conservação da biodiversidade marinha, nós estamos desenvolvendo uma sequência de programas ao vivo, lives, falando da nossa história, do nosso trabalho, dos nossos resultados, e principalmente informando aos nossos seguidores nas redes sociais sobre o que nós estamos fazendo, mesmo diante desse cenário que nós encontramos de pandemia, nós estamos trabalhando, nós continuamos trabalhando. Então, nesse primeiro programa que nós denominamos de 30 anos de pesquisa, conservação e envolvimento comunitário em Noronha, nós vamos convidar todos vocês para fazer um mergulho na vida do mundo dos golfinhos. Nós pretendemos, nesses 30, 40 minutos que vamos ficar aqui com vocês, envolver vocês na vida e no mundo dos golfinhos. Essa é a nossa ideia, essa é a nossa pretensão. Então, hoje nós começamos com o primeiro programa em um formato um pouco mais aberto, sem fazer a intermediação. E nos outros programas que se seguem, nós temos aí uma programação bem bacana, que nós vamos publicar toda semana nas nossas redes sociais, que vocês vão ver a sequência. Nós vamos falar sobre foto-identificação dos golfinhos, nós vamos falar sobre aspectos da genética, a identidade genética dos golfinhos, sobre o trabalho de envolvimento comunitário, sobre a nossa história com a educação ambiental. Para vocês também, vamos trazer a nossa equipe, o lado humano que o projeto desenvolve trabalhando com os golfinhos em Fernandes, Noronha. Então, sigam, nos sigam aí nas nossas redes sociais. Nós estamos fazendo essas transmissões semanais. E, exatamente, nós vamos seguir uma série de programas com assuntos bem interessantes. Para iniciar, de fato, o nosso programa, o nosso programa de hoje, a nossa conversa, um primeiro tema, sem dúvida, que é o que já chegou, já chegaram aqui algumas perguntas. E aí vocês fiquem à vontade para encaminhar essas perguntas, dentro do possível nós vamos respondê-las. Já tivemos algumas perguntas que os nossos seguidores encaminharam e a gente vai tentar aqui responder também. Mas uma primeira que já nos chega, e essa é essencial, é exatamente o início, quando se iniciou o projeto Golfinho Rotador. Bom, eu sou Flávio Lima, eu sou biólogo, sou coordenador geral e institucional do projeto Golfinho Rotador, que agora, em 2020, completa 30 anos de existência. Então, o projeto Golfinho Rotador, ele tem sua história no ano de 1990, e ele está diretamente relacionado à busca do conhecimento científico acerca dos golfinhos rotadores que vivem em Fernandes de Noronha. Já é sabido há muito tempo da existência, da permanência e da concentração de golfinhos em Fernandes de Noronha. Estudos foram iniciados, algumas atividades de pesquisa na década de 1980, mas de forma muito pontual. E, no final da década de 1980, então, houve um movimento para a criação do Parque Nacional Marinho de Fernandes de Noronha. E foi neste momento que se iniciou a preocupação de estudar de maneira mais sistemática os golfinhos. Então, o Parque Nacional Marinho foi criado e, dentre as ações prioritárias previstas no plano de manejo, estava exatamente desenvolver ações de pesquisa e conservação dos golfinhos. Um dos principais motivos para a criação do parque era exatamente a presença dos golfinhos em Fernandes de Noronha. E aí, então, já em 1990, o oceanógrafo José Martins estava já em Fernandes de Noronha e assumiu, por conta própria, essa demanda de dar início a um projeto de pesquisa e conservação focado nos golfinhos rotadores em Noronha. E, naquele mesmo ano, eu recebi o convite e fui. E nós dois, sozinhos, ali no começo, iniciamos, então, a realizar as atividades de pesquisa com os golfinhos. Esse início, então, que já se constitui em 30 anos, três décadas, é interessante pensar que, importante falar que, no começo, nem tudo era fácil. Na verdade, nós enfrentamos grandes desafios, desafios de estruturar um projeto de longa duração. Então, nesse caso, nós desenvolvemos uma estratégia para trabalhar o que seria prioritário para nós estudarmos ali em relação à presença dos golfinhos. Então, nós iniciamos, primeiro, um programa básico de pesquisa que foi exatamente trabalhar com questões indutoras, com problemas iniciais, ou seja, perguntas, questões científicas, fazer uma problematização. E a primeira pergunta que, quando nós nos debruçamos para elaborar a proposta, lá em 1990, do projeto Golfinho Rotador, é o que os golfinhos fazem em Noronha? Por que eles aparecem e desaparecem? Vêm durante o dia? Para onde é que eles vão? O que é que eles fazem? Quais são as atividades que eles realizam quando estão ali na Baía dos Golfinhos, em Fernandes de Noronha? Associado a essa pergunta, vem, então, uma outra, do fundo do mar. O que a Baía tem? Não o que é a baiana, mas o que a Baía dos Golfinhos possui para atrair esses animais? Então, nós elaboramos uma proposta de pesquisa que foi autorizada, e até hoje nós temos as autorizações de todos os órgãos competentes para isso, e ali no começo nós iniciamos, então, a fazer um levantamento de informações para responder essas questões. Então, nós iniciamos uma metodologia básica constituída de três atividades de pesquisa. Observação de ponto fixo, isso aí é até hoje nós fazemos, o monitoramento diário das áreas de concentração. Então, a nossa equipe, desde agosto de 1990, foi quando nós iniciamos, até hoje nós trabalhamos todos os dias, com exceção do domingo, todos os dias, quatro e meia da manhã, a nossa equipe está de pé, indo em direção a um dos pontos de observação. E, nesses pontos, nós realizamos várias observações, anotações, registros, focados principalmente no comportamento. E vamos até às 17 horas da tarde, ou mais, dependendo da hora que o último grupo de golfinhos sai ali da área. Então, esse foi o primeiro passo, fazer um monitoramento comportamental e ecológico. Observações diárias com anotações, com registros, com contagem dos indivíduos e buscando compreender o que os golfinhos fazem dentro da Bahia. Aí, além do ponto fixo, nós temos observações subaquáticas, porque aí é algo de fantástico. Noronha é uma ilha oceânica pertencente ao mar territorial brasileiro e ela está a 350 quilômetros distantes de Natal e 550 quilômetros de Recife. Então, ela está no meio do oceano. E esta condição faz com que as águas de Fernandes da Oronha sejam muito transparentes, límpidas. A gente, mergulhando a 25 metros de profundidade, consegue enxergar um golfinho a 50, 60 metros de distância. Então, esta condição possibilitou que algo raro no mundo estudar golfinho no meio do oceano, você teria que estar com a embarcação. E, neste caso, nós estamos em terra, que é Fernandes da Oronha, numa ilha e o acesso ao mar todos os dias fez com que nós desenvolvêssemos uma outra estratégia metodológica, que é o mergulho livre. E aí, nós desencadeamos um trabalho muito legal, muito bacana de identificação dos comportamentos dos golfinhos. Então, e por fim, uma terceira estratégia de metodologia de pesquisa são expedições embarcadas, que até hoje também realizamos para compreender o que os golfinhos fazem ao redor de Noronha. Então, isso foi importante para nós descobrirmos vários aspectos do ponto de vista ecológico, comportamental, da presença dos golfinhos em Noronha. Então, sem dúvida, o projeto Golfinho Rotador iniciou com esta perspectiva. E aí já chegam algumas perguntas aqui, uma delas vem aqui nos perguntando quais são as atividades hoje do projeto. Então, passado todo esse período inicial, o projeto desenvolve outras atividades e hoje nós temos o que chamamos de um programa de pesquisa e conservação de longa duração. São projetos de longa duração. Esses projetos de longa duração é algo bem interessante a gente falar. São projetos que, semelhante aos outros projetos da Rede Biomar, que nós constituímos, fazemos parte, o projeto Golfinho Rotador, o projeto Coral Vivo, o projeto Baleia Jubarte, o projeto Meros do Brasil, o projeto Albatroz e o projeto Tamar, são esses seis projetos que, a convite da Petrobras, constituiu uma rede de projetos de longa duração. Então, nós temos projetos como o Golfinho Rotador com 30 anos, o projeto Tamar com mais de 40 anos, o Coral Vivo também, todos são projetos com mais de duas décadas de trabalho. Então, esses projetos de pesquisa e conservação da biodiversidade de longa duração, eles não têm um tempo determinado para se encerrar. O que nós temos? Nós fazemos em conjunto ações planejadas. O Biomar é muito importante, esse conjunto de projetos que se reúne, desenvolve ações em prol da conservação da biodiversidade marinha, com o patrocínio da Petrobras, por meio de um programa de patrocínio, o Petrobras Socioambiental, que possibilita a realização de atividades próprias de cada projeto, e em conjunto, ou seja, os projetos juntos desenvolvem várias ações. Aí são oficinas, workshops para a formação de educomunicação, educação ambiental, jornalistas, são projetos, ações de publicação científica, ações de envolvimento comunitário, com um dos projetos, uma das ações muito bacanas, que é o Jovem Mar. Enfim, são várias ações. E, neste caso, nós temos também uma pegada muito forte na produção de material científico, artigos e publicações científicas, participação em eventos, mas também de material de divulgação, livros para a socialização ou a divulgação popular da ciência, como esse que está aqui atrás, um livro do projeto Gofinho Rotador, bem bacana, e vídeos, material de divulgação, como gibis, como cartilhas, manuais, manuais para educação ambiental, manuais para ações de pesquisa. Então, em conjunto, a Rede Biomar, contando com o patrocínio da Petrobras, permite o desenvolvimento de atividades em conjunto que resultam em uma elevação do conhecimento científico, mas, principalmente, também, o outro aspecto, no engajamento em políticas públicas, planos nacionais de ação para a conservação de espécies ameaçadas, planos de manejo, ações internacionais, todos os projetos da Rede Biomar, por exemplo, participam de comissões ou fóruns internacionais que discutem a conservação das espécies, focos ou de ambientes também, focos da conservação. Então, são várias ações. E hoje, o projeto Gofinho Rotador, ele está consolidado com três programas contínuos, o programa de pesquisa, que eu já falei aí bastante, e a gente vai detalhar aí nas outras lives, o projeto de educação ambiental, um projeto, um programa de educação ambiental voltado para moradores de Fernandes Noronha, para turistas, para visitantes, e o foco também hoje, o projeto Gofinho Rotador, em sua última, em seu último planejamento estratégico, expandiu as suas ações para além de Fernandes Noronha. Então, nós estamos trabalhando no continente, em dois estados, inicialmente, Rio Grande do Norte e em Pernambuco, em áreas com concentrações de golfinhos de outras espécies, mas que também sofrem ou estão envolvidas com situações semelhantes aos que os golfinhos de Noronha estão em relação a atividades humanas. Então, estamos desenvolvendo ações também em outras áreas agora do continente. E aí nós temos um programa de envolvimento comunitário. Esse programa é focado muito na população de Fernandes Noronha, que é uma população civil, que mora a única população civil oceânica, e nós trabalhamos de forma a envolver e desenvolver ações que visam a sustentabilidade de Fernandes Noronha por meio do ecoturismo. Essa é a nossa intenção, esse é o nosso principal aspecto dentro desse projeto. dentro dessa perspectiva, já chega aqui até uma pergunta, como é que funciona o programa Jovem Mar? Ele está dentro desse programa de envolvimento comunitário, porque Fernandes Noronha, todos vocês sabem, é um dos destinos turísticos mais procurados do Brasil, talvez dentro do mundo. Então, neste caso, nós trabalhamos com um programa dentro desse programa de envolvimento comunitário, que é o programa Jovem Mar. São jovens, e aí não é só o golfinho rotador, todos os outros projetos da Rede Biomar também têm os seus coletivos jovens, que tem cada um, cada projeto tem um coletivo jovem, que é exatamente isso, despertar nos jovens o interesse pela discussão das questões ambientais locais, nacionais e globais, procurando com isso permitir uma transformação da sociedade por meio do envolvimento e engajamento desses jovens em coletivos, coletivos autônomos, nós só oferecemos os meios para que eles possam se reunir, viajar, desenvolver suas ações. de fato, essas ações de envolvimento comunitário são muito importantes. Uma ação dentro desse programa de envolvimento comunitário que o projeto Golfinho Rotador desenvolve é relacionado com a difusão de boas práticas de sustentabilidade para os meios de hospedagem em Noronha e os outros empreendimentos. Começamos com os meios de hospedagem, então nós temos um programa de diagnóstico das práticas de sustentabilidade. Depois do diagnóstico, nós trabalhamos com a elaboração de projetos junto com a Associação de Pousadas de Fernandes Noronha e todos os empreendedores que são muito atentos e vinculados com a busca pela melhor prática sustentável para o seu empreendimento mas que isso também repercute na conservação geral em Fernandes Noronha e são ações que nós desenvolvemos buscando, por exemplo, a reutilização, a reciclagem, o uso de produtos biodegradáveis, o uso racional de energia, de água. Então, é uma contribuição que o projeto Golfinho Rotador vem já há duas, três décadas trabalhando com a comunidade no sentido de integrar a comunidade nessa discussão das questões ambientais e de sustentabilidade. Chegou aqui também uma pergunta feita por nossos colaboradores, seguidores, referente aos nossos desafios. quais foram os maiores desafios que o projeto Golfinho Rotador ao longo desses 30 anos enfrentou? Bom, nosso primeiro grande desafio foi a sustentabilidade do projeto, mantê-lo, inicialmente, como eu contei lá, em 1990, dois jovens entusiastas contando com ajuda familiar, assim como todos os outros projetos que a gente sabe sempre começa com pai e mãe trocínio. Iniciamos, então, uma decisão, ali decidimos que a nossa relação com os Golfinhos e com Noronha ia muito mais além do que um projeto vinculado a uma pós-graduação. Então, quando iniciamos o projeto, o maior desafio era mantê-lo sustentável. E aí é uma longa história. Quem nos conhece hoje e vê as nossas condições de trabalho, não pode deixar de saber que o nosso início é o início de dificuldades, de desafios, mas foram esses desafios que nos fizeram exatamente manter a vontade e a determinação de realizar esse trabalho. Então, o recurso financeiro foi o primeiro grande desafio. Associado a isso, a consolidar ou a fixar uma equipe, porque aí a gente precisa, são mais ações, mais atividades, e a nossa estratégia foi exatamente aplicar aquilo que o projeto Gofinho Rotador difunde, que é buscar localmente os recursos humanos, a força de trabalho necessária para desenvolver as nossas atividades. Então, nós iniciamos, claro, no começo, trazendo pesquisadores de fora, mas induzindo de forma muito positiva, estimulando a que jovens moradores de Fernandes Noronha pudessem estudar, sair da ilha, fazer biologia ou oceanografia ou outra área. E hoje, a gente pode dizer que 100%, nesse momento, 100% da nossa equipe lotada em Fernandes Noronha é residente em Fernandes Noronha, ou seja, eles ou são filhos nativos, noroenses, de fato, ou vieram e já estão há mais de 10 anos e seguiram todo o processo do controle migratório e nós procuramos valorizar essas pessoas. Nós não temos absolutamente nada contra quem é de fora, mas Noronha vive hoje um problema muito sério, que é o crescimento populacional artificial, resultante da grande quantidade de pessoas necessárias para manter as atividades de turismo em um alto padrão que se está buscando atualmente. Então, o projeto Golfinho Rotador valoriza, respeita o que defende e hoje a nossa equipe é constituída por pessoas que são moradores de Fernandes Noronha, jovens que ou já estavam na ilha, são moradores ou vieram e já estão há bastante tempo. Então, esse foi um segundo desafio e, claro, aqui um desafio que é, isso tudo requer recurso financeiro e nós optamos por uma estratégia de trabalhar por meio de projetos e parcerias. E aí, em 2001, surge uma história de parceria e de relacionamento muito grande que é exatamente a possibilidade de recebermos um patrocínio da Petrobras. Nosso primeiro patrocínio foi no ano de 2001 e isso gerou uma virada na nossa história quando nós encontramos ali uma possibilidade de desencadear ações planejadas, estruturadas de um prazo maior de tempo por meio do patrocínio. Com o desenvolver dos anos surgiu a rede Biomar e isso possibilitou uma relação muito mais longa das nossas atividades. Então, o desafio financeiro é eminente sempre, mas hoje nós temos um planejamento estratégico que nós nos associamos a vários parceiros locais, outros parceiros, outros apoios financeiros, mas patrocinador oficial do projeto Golfinho Rotador por meio do programa socioambiental da Petrobras possibilitou uma virada, uma mudança e com isso produzir o nosso crescimento institucional. Nós temos agora aqui momentos, vou dedicar alguns momentos para algumas perguntas, que a gente já está aí com várias perguntas surgindo na tela, só para explicar, toda a nossa equipe ela é sediada em Fernandes Noronha, entretanto, nesse momento, devido às questões logísticas, nós estamos transmitindo de Natal essa transmissão, porque a nossa internet lá em Noronha não é muito segura para a gente fazer as transmissões, mas nós vamos ter transmissões de Noronha também, aguardem. Foi só por uma questão mesmo, também da pandemia, quando Fernandes Noronha criou foi a primeira localidade no Brasil a criar o chamado lockdown preventivo, que surtiu um efeito fantástico, eu estava fora de Noronha e assim permaneci, mas a gente está com a nossa equipe toda lá postos em Fernandes Noronha. Bom, o projeto Confio Rotador trabalha em parcerias, todos são convidados a ser parceiros, procurem nos seguir nas nossas redes sociais, no Instagram, no Facebook, no YouTube, na nossa página do projeto Golfinho Rotador e aí nós temos lá todas as informações sobre como ser nossos parceiros. Nós temos um programa de ajuda e de colaboração que nós temos um programa chamado Sócio Colaborador. Lá na nossa página isso está bem explicadinho, você pode contribuir com o que puder, com o que desejar, com o que achar que é possível, dentro de uma situação lá que você escolhe e em contrapartida nós encaminhamos alguns kits específicos de produtos de divulgação do projeto. Então, a ajuda ela é muito essencial por meio desse programa do Sócio Colaborador. Então, nós temos aí nesses 30 anos milhares de sócios colaboradores que estão conosco. Então, o projeto é aberto ao público, nós temos lá em Fernandes Noronha uma sede, nós temos um espaço de recebimento dos visitantes, que nós trabalhamos, agora não, porque estamos em quarentena, obviamente, mas nossa sede lá em Fernandes Noronha na Vila do Boudró, está aberta ao público para visitação, fica bem pertinho do ICMBio, pertinho do Centro de Visitantes do Projeto Tamar, que é fantástico vocês irem lá no Centro de Visitantes do Projeto Tamar, não só em Noronha, em todos os outros centros de visitantes, de todos os outros projetos, que são parceiros do Biomar e outros projetos também patrocinados pela Petrobras, tem Centro de Visitantes aí próximo, você pode procurar, então, nós estamos ali pertinho, na mesma rua do Centro de Visitantes do Projeto Tamar, que tem um espaço bem bacana, legal, auditório, lojinha, museu, e aí, assim, você aproveita e participa da, enfim, participa lá do nosso programa. Chegou uma pergunta aqui sobre voluntariado, se a gente tem um programa de voluntariado. Sim, nós temos um programa de voluntariado, esse programa a gente tem um carinho enorme por ele, vários pesquisadores que hoje são coordenadores de outros projetos que estão coordenando e desenvolvendo pesquisas tanto em universidades do Brasil e fora do Brasil, foram nossos estagiários. Eu posso até eu mesmo me considerar o primeiro estagiário do Projeto Golfinho Rotador, quando em 1990, mesmo já formado, nós não tínhamos ainda estrutura de contratação e eu fui como voluntário do projeto e esse programa a gente tem muito carinho porque ele possibilita a formação de profissionais, de profissionais especializados em pesquisa e conservação de cetáceos, de mamíferos marinhos, mas também de ambientes marinhos. Neste momento, obviamente, devido ao processo da pandemia, nós estamos com o programa suspenso, porque requer a mobilização para até Fernandes Noronha e isso não está. E mesmo assim, um pouco antes, a gente deu uma parada para revisar o programa porque a gente tem um carinho muito grande para esse programa e ele exige todo um planejamento de receber as pessoas. No mínimo, você tem que se programar para ficar três, quatro, cinco meses em Noronha e geralmente os estudantes dispõem de pouco tempo durante as férias. Por isso que a gente deu prioridade para o voluntariado envolver estudantes já no último ano ou no último período da graduação ou formados ou desenvolvendo projetos de mestrado e doutorado ou pós-doutorado. Então, isso para a gente é bastante importante. Nós temos uma outra pergunta aqui bem interessante que vem de Daniel do Rio de Janeiro. Ele fez uma pergunta bem técnica mas muito importante nesse momento que é como o fluxo de embarcações pode interferir na partida dos golfinhos rotadores de Noronha? A pergunta dele é como o fluxo de embarcações certamente ele deve conhecer algum aspecto dos nossos trabalhos de nossas pesquisas e aí ele pergunta como o fluxo de embarcações pode interferir na partida dos golfinhos rotadores de Noronha? Eles estão mesmo na iminência de ir embora para sempre do arquipélago? Olha Daniel, fantástica a sua pergunta muito importante. Como nós falamos no início nós trabalhamos com monitoramento diário de pontos fixos e monitoramento embarcado. um dos aspectos mais relevantes da pesquisa é exatamente fazer a avaliação da interação dos golfinhos com as embarcações de turismo turismo náutico que é um dos principais atrativos de Noronha os golfinhos são atrativos para o turismo e aí dos pontos fixos que nós temos que são o mirante na Baía dos Golfinhos e o mirante no Forte dos Remédios são dois pontos elevados que desses dois pontos nós conseguimos observar toda a área por onde os golfinhos transitam e se concentram e por onde também os barcos obviamente vão fazer os seus passeios. Então nós temos desenvolvido desde o início do projeto estudos nos últimos dez anos nos aprofundamos nessas análises e o que nós verificamos é que não só por meio dessa metodologia mas de outras também que existe uma interação entre as embarcações de turismo e os golfinhos e essas interações elas podem e são minimizadas do ponto de vista de impactos. Então se o fluxo de embarcações pode interferir no comportamento sim ele interfere e neste sentido o Brasil tem uma das legislações mais avançadas do mundo em questões de abordagem de cetáceos então o Fernando de Noronha segue essa legislação e tem uma legislação própria ainda mais rigorosa então as embarcações elas são cadastradas aquelas que entram no parque todos os barqueiros os empreendedores os proprietários eles estão muito conscientes da importância de manter essas normas e essas regras então eles não podem se aproximar mais de 100 metros eles não podem dividir grupos não podem perseguir nem molestar e neste caso o que que acontece os golfinhos passam dentro do ponto de vista comportamental a maior parte do tempo que eles estão ali em Fernando de Noronha próximo eles estão em repouso os que não estão em repouso que é em torno de 80% dos golfinhos estão em repouso eles estão divididos em outros subgrupos comportamentais em cuidado de filhotes em cópulas e socialização em jogos e brincadeiras entre eles então quando uma embarcação se aproxima de um grupo de golfinhos existe um grupo chamado grupo de guarda que nós observamos esses e registramos esses grupos por meio de análise comportamental eles se aproximam das embarcações para mantê-las distantes dos barcos dos grupos que estão nas áreas mais internas da Bahia ou das áreas das entre-ilhas ou ali próxima região do porto e neste caso quanto mais barcos se aproximarem passarem mais tempo e ficarem ali dando voltas mais golfinhos vão se aproximar desse barco e isso então como o Daniel perguntou isso interfere e vem mudando um pouco a dinâmica comportamental da Bahia dos Golfinhos que era o principal ponto de concentração agora nós agora os últimos 10, 15 anos passamos a registrar também a concentração dos golfinhos em outras áreas e isso nos chamou atenção e fizemos vários estudos e continuamos estudando e observamos que foi uma estratégia dos golfinhos para dispersar um pouco a concentração em uma só área que é a Bahia dos Golfinhos que é uma área onde a passagem de barcos é controlada porém os impactos acústicos são mais intensos então eles agora dispersam ao redor da ilha quanto a eles irem embora Daniel a gente acredita que concebe que isso é uma possibilidade sim depende do distúrbio mas que não há sinais indícios do desaparecimento dos golfinhos o que nós temos hoje é uma alteração do padrão de frequência os padrões de frequência que é principalmente o tempo de permanência na Bahia que diminuiu e aumentou nas entre-ilhas e área do porto então foi um processo de evolução de adaptação à situação ali de habituação melhor falando não de adaptação porque é longo prazo mas de uma adequação comportamental que nós estamos detectando exatamente os golfinhos se concentrando em outras áreas para reduzir esse possível impacto sobre eles a Diana pediu aqui que gostaria de ver vídeos mais vídeos dos golfinhos por favor ela pede Diana Fraga Diana nessa nossa primeira live a gente não vai ter como mostrar vídeos apresentar mas desde já convido a você e a todos vocês a irem nas nossas redes sociais no nosso site do projeto golfinho rotador nós temos lá vídeos fantásticos que vocês podem assistir no nosso canal do golfinho rotador no youtube todos os nossos vídeos estão lá à disposição para vocês assistirem porque a gente tem como privilégio de ponto de vista de desenvolver um trabalho que a área permite essa visualização dos golfinhos bem sim a seleção é feita por meio de a seleção de voluntários é feita por meio de editais direto e aí tudo nós fazemos é público gente tudo seleção de edital contratação de pessoal seleção de voluntários de estagiários de pessoal tudo é por meio de seleção pública tá fiquem atentos aí nas nossas redes sociais a gente já está próximo aqui do fim tá gente mas tem uma pergunta aqui bem bacana né que Augusto boa viagem Augusto nosso amigo Augusto é do Rio Grande do Norte a pergunta dele é muito bacana 30 anos do projeto golfinho rotador e qual o maior desafio o que ainda precisa ser conquistado a gente não para Augusto a gente 30 anos né é e cada cada nova descoberta estimula mais pesquisas a mais buscas pelo conhecimento o que nós estamos fazendo agora né é exatamente um planejamento para mais 10 anos do projeto é atuar exatamente na questão é da do aprimoramento das nossas técnicas de pesquisa né do ponto de vista nós já iniciamos estudos de genética e vocês vão ver aqui resultados fantásticos né é nós vamos nós já iniciamos estudos com acústica paisagem acústica bioacústica repertório comportamental e isso a gente vem agora com um planejamento ainda mais arrojado e o principal né o que a gente precisa conquistar é exatamente é essa ampliação da sensibilização é das pessoas tanto de Noronha quanto fora de Noronha para a questão do limite da capacidade de suporte que Noronha tem nós consideramos o turismo como a principal ferramenta para o desenvolvimento sustentável da ilha e é nisso que a gente agora vem fortemente Augusto trabalhando buscando conquistar parceiros aliados e desenvolver estratégias de comunicação de educação ambiental de sensibilização para que de fato a sustentabilidade seja esteja esteja na agenda de todos os setores de Fernandes Noronha das políticas públicas na visão dos empreendedores na visão dos moradores das crianças dos adolescentes dos adultos porque é desafiador exatamente nós termos aí esse envolvimento da sociedade em busca da sustentabilidade né e trabalhar com um turismo sustentável com os limites sendo os limites de capacidade sendo respeitados né então a gente vem trabalhando com esse desafio então chegou uma pergunta aqui bem interessante essa sobre como estão os golfinhos diante da quarentena né se aumentou o número de animais bom a gente tem um detalhe aí né nós também tivemos que respeitamos a quarentena né nossa equipe até quando foi autorizado pelas autoridades tanto de saúde quanto as autoridades governamentais de Pernambuco de Fernandes Noronha nós mantivemos os monitoramentos mas quando foi de fato decretado por segurança e com muito sucesso hoje Noronha não tem mais nenhum caso de coronavírus foi totalmente zerado né curado as pessoas e não tem mais nenhum registro nós respeitamos ali o momento em que foi decretado né a o isolamento social e a nossa equipe passou a trabalhar de escritório em casa fazendo as demandas de pesquisa que podem ser feitas mas a gente espera agora retornar ao campo para responder a essa sua pergunta que ela é muito muito interessante né com a a a com zerado o número o número de embarcações número de pessoas nas áreas como é que os golfinhos estão nós vamos agora é um desafio também né e a gente nós solicitamos autorização para tão logo seja permitido a circulação de pessoas na ilha nós estarmos com a nossa equipe em postos apostos para para estudar agora a gente acredita que sim os golfinhos devem devem ter em maior número né se concentrado novamente aqui nas áreas de concentração é eu estou recebendo perguntas aqui são várias né é uma pergunta muito interessante né como é a relação do projeto com o turismo que vem aumentando tanto em Noronha é bom nós fazemos parte do conselho de turismo o projeto golfinho rotador tem assento e isso está no nosso planejamento estratégico né nós temos assento no conselho gestor das unidades de conservação federal de Noronha a APA e o parque nacional né é nós temos fazemos parte de vários outros conselhos participamos de todas as os fóruns que discutem o presente e o futuro de Noronha e a nossa relação com o turismo é uma relação de contribuir de propiciar capacitação profissional por exemplo para os condutores de ecoturismo que sejam moradores da ilha propiciar boas práticas de sustentabilidade para os meios de hospedagem a gente tem uma parceria muito forte com a associação de hospedagens domiciliares de Fernandes Noronha respeitando a questão das características de cada empreendimento então nós trabalhamos com propostas de sustentabilidade para o turismo ter aí principalmente no que se refere ao número de pessoas o fluxo nós quando iniciamos o projeto golfinho rotador em 1990 havia ali algo em torno de 1500 moradores e não mais do que 5 6 10 mil turistas por ano indo a Noronha hoje nós temos aí números são diversos mas oficialmente são quase 5 a 6 mil moradores pode ser mais e ultrapassamos já a marca anual no ano de 2019 de 100 mil turistas já chegando a mais de 110 mil turistas então o que a gente propõe e vem trabalhando de uma forma muito cooperativa com todo o trade turístico de Fernandes da Oronha é exatamente propiciar uma discussão sobre a sustentabilidade de Fernandes da Oronha como um todo tendo os golfinhos rotadores como espécie bandeira para essa essa nossa discussão esses nossos argumentos bom pessoal a gente tem aqui várias outras perguntas mas a gente já está pertinho 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 de terminar né nós queríamos aqui aproveitar para agradecer a todos os nossos colaboradores todos aqueles que trabalharam conosco foram nossos estagiários não vou não vou nominar tá gente para não ser injusto mas todos vocês que estão nos assistindo que vão nos assistir depois porque isso vai ficar gravado a gente vai colocar lá no youtube no facebook eu quero agradecer em nome de toda a equipe atual do projeto golfinho rotador a todos os nossos ex colaboradores ex funcionários que não são ex continuam sendo né admiradores que estiveram conosco ali quer seja um mês trabalhando ou um ano ou cinco anos que ficaram conosco né foram foram pessoas que deixaram suas marcas no projeto muito importante né a passagem de vocês por lá a gente agradece muito a todos vocês né o projeto golfinho rotador o sucesso que a gente pode trazer aqui os resultados eles são resultados que envolve equipe né são várias pessoas centenas de pessoas ao longo desses 30 anos então nós queremos muito agradecer a todos vocês agradecer a população os moradores de Fernandes Doronha agradecer ao ICMBio e toda sua equipe local que apoia da forma como pode o projeto golfinho rotador a todos os empreendedores moradores de Fernandes Noronha que acreditam no projeto golfinho rotador aos parceiros né é tanta coisa para falar né nós temos um trabalho de valorização da cultura e do esporte local que é fantástico nós apoiamos o Maracatu nação Noronha com o que a gente pode contribuindo para que eles ensaiam e se apresentem nós promovemos um campeonato um circuito de surf né de surf local para os jovens apoiamos uma escolinha de surf para crianças e adolescentes da ilha temos um trabalho em parceria com ICMBio que se chama férias ecológicas e com o projeto Tamar também que se envolve outros projetos que é trabalhar durante as férias com as crianças então a gente agradece muito a todos esses parceiros né em especial a Petrobras por patrocinar e acreditar no projeto golfinho rotador ao longo desses anos né permitindo exatamente que nós possamos ampliar cada ano as nossas atividades tanto na área da pesquisa quanto da educação ambiental quanto da comunicação e do envolvimento comunitário agradecer a todos os projetos parceiros do biomar né vocês são nossos companheiros diários né todas as equipes dos projetos da rede biomar e agradecer a vocês que estiveram aqui conosco nesse momento né iniciando esse nosso programa hoje foi um bate-papo aqui direto com vocês nós vamos ter os outros programas ao longo das semanas que vem né e a gente procurou fazer como a gente faz em Noronha uma palestra todas as quartas-feiras lá no auditório do Tamar para as pessoas que estão visitando palestra na escola palestra na Bahia dos Golfinhos todo dia de manhã e a gente procurou aqui exatamente nesse momento fazer esse primeiro contato com vocês diante desse novo cenário né de comunicação pelas redes sociais todas as nossas lives vão estar disponíveis no Youtube no Facebook as perguntas que a gente não conseguiu responder aqui né a gente está com a nossa equipe de comunicação né Verônica Falcão aí obrigado mesmo por todo apoio que deu para a gente montar esse primeiro programa e todo o restante né ela está anotando tudo aí junto com o Lume para a gente poder responder a vocês tão logo a gente consiga responder as perguntas eu sou muito agradecido mesmo a todos vocês espero encontrá-lo encontrar das outras vezes mandem perguntas para a gente que a gente vai lá interagir com todos vocês desejo que todos fiquem bem nesse momento em que é necessário inevitável o controle da movimentação da gente ficar em casa se você puder se for sair se cuide se proteja mas acima de tudo vamos pensar positivo de que o nosso mundo isso até é importante está passando por um momento de transformação vamos aproveitar esse momento para refletir sobre o nosso papel nossa relação com o nosso universo e localmente também cuidar cuidar da gente da nossa família os golfinhos estão lá torcendo mandando boas energias para todos nós vamos também aproveitar esse momento de que a sociedade está parada um pouco para refletir e aproveitar e desenvolver as nossas relações interpessoais familiares fiquem bem se cuidem projeto golfinho rotador em nome de todos os outros projetos da rede biomar que tem o apoio o patrocínio da petrobras agradece enormemente a presença de vocês aqui nesse canal fiquem bem nos veremos logo logo na próxima semana nós já vamos ter aí uma nova live que a gente vai divulgar nas nossas redes sociais muito obrigado mesmo agradecido a todos vocês e fiquem bem fiquem bem e agente e agente e vai e Facebook e Facebook Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto